Olá, hoje a nossa entrevistada é a primeira mulher negra eleita vereadora na cidade de Cáceres, pertinho da Bolívia ali, uns 300 e poucos quilômetros de Cuiabá, 360 quilômetros de Cuiabá, mais ou menos, a cidade de Cáceres é uma cidade muito importante na região oeste. E a Mazé Silva do PT, Mazé, obrigada por ter aceito o nosso convite, ter pegado estrada para estar conosco aqui. Você foi eleita com 432 votos, mulher, negra, o que representou para você essa escolha dessa população de Cáceres, de te colocar no Legislativo Municipal? Então, primeiramente, Lidice, agradecer, muito obrigada pelo convite, e eu fiz questão de estar aqui, porque representatividade para nós em Cáceres é uma palavra forte. Então, como você disse, depois de 242 anos, nós tivemos a oportunidade de sermos eleitas, democraticamente, por uma população, hoje, majoritariamente, de trabalhadoras e trabalhadores. Fui eleita, graças ao meu bairro e em torno, que eu sou oriunda do bairro Cavalhada, em Cáceres. Eu moro na Cavalhada e trabalho há mais de 22 anos na Escola Estadual Dr. José Rodrigues Fontes, que é na Cavalhada, e agora há três anos na creche Fazendo Arte, uma creche municipal. Então, esse trabalho, essa eleição, na verdade, é fruto desse trabalho que eu já venho conduzindo no bairro há muito tempo. Então, como diretora, eu fui diretora dois anos, por dois mandatos, na verdade, quatro, cinco anos, e por três mandatos como coordenadora. Mas, desde sempre, eu faço esse trabalho com a população, uma população de trabalhadora, basicamente, e que depende exclusivamente da escola, do espaço da Escola Rodrigues Fontes, que hoje ela acolhe mais ou menos 900 alunos. Então, tudo que acontece de acontecimento importante, palestra, formação, festa, festejos, acontece dentro da escola. Então, essa participação da escola com a comunidade, em torno, ela é muito presente. Então, aí, é nesse meio, nesse contexto, que surge a presença da professora Mazé. A professora Mazé Silva é uma professora pedagoga, mãe, mulher negra, ativista, militante, engajada nas causas sociais, das mulheres, do povo de santo, da comunidade LGBTQIA+, das mulheres negras, das mulheres, mas, sobretudo, das mulheres negras, porque a gente trabalha com esse recorte racial. E também da cultura, porque dentro do espaço escolar da Escola Rodrigues Fontes, nós sempre trabalhamos na implementação da Lei 10.639, barra 03, e da 11.645, barra 08, que aborda a questão indígena. Então, a gente sempre fez esse trabalho na formação com professores, aos sábados. Então, nós trazíamos e convidávamos os professores das redes para fazer essa formação para essa lei, para que ela fosse implementada nas escolas estaduais e municipais de Cáceres. Então, daí começa esse trabalho, nós por nós. Nós trabalhamos com as questões raciais porque a gente via que o combate à discriminação, o preconceito, o machismo, o enfrentamento da violência contra as mulheres. Então, tudo isso é um assunto muito pertinente. E aí a gente trabalhava com essa formação de professores, consequentemente isso evoluía e reverberava para a comunidade, né? E aí a gente começa esse trabalho, né? Então, assim, essa questão, ela é muito importante para nós quando você fala sobre as questões raciais, né? Porque hoje as mulheres negras, elas são em Cáceres, vivem na sua grande maioria, e é reflexo do país todo, né? As mulheres negras, elas vivem na base da pirâmide social, né? Porque muitas não tiveram oportunidade de terminar seus estudos, né? Muitas ainda sofrem muito com a questão da violência doméstica, são as que mais sofrem, né? Se você for olhar o mapa da violência, você vai ver que as maiores vítimas são as mulheres negras, né? E isso precisa mudar, né? Então, é uma luta constante. Muito bom, interessante. Assim, você, a primeira vez que você se candidata, o que que, assim, te levou a decidir a se colocar diante de todo esse histórico, de toda essa, né, essa luta? O que te levou a decidir a colocar o seu nome na política partidária? Sim, eu sou filiada nova, recente no Partido dos Trabalhadores, vai completar agora três anos, e eu fazia todo esse trabalho de base, né? Porque a gente sempre diz que a gente está ali na base, na luta e na resistência, né? Eu sempre fiz isso com a comunidade, mas eu não era filiada a nenhum partido. Mas eu sempre, assim, gostei, assim, da postura do partido, e eu, com o convite que eu recebi, eu resolvi me filiar. Aí, depois que você filia e que você coloca o nome pra concorrer, aí é uma outra história, né? Porque, assim, a gente tem visto e feito um trabalho também, com relação aos partidos, porque a gente quer que os partidos progressistas, de esquerda, que eles façam essa fala, que o discurso é muito bonito, né? Mas a gente quer essa, aliar discurso e prática, porque, às vezes, não é bem assim. E nós, lá, tivemos cinco mulheres e cinco homens. Então, a gente percebeu, claramente, o tratamento, ele é bastante desigual, né? Então, nós éramos cinco mulheres negras, né? Então, a gente percebeu, assim, que, como a gente já vem trabalhando isso nacionalmente, e trabalhamos pra enegrecer a política, houve essa motivação das mulheres se colocarem como candidatas. Então, foi por isso que nós aceitamos esse desafio. Eu participei do Elas por Elas, Mulheres Negras, em Guarulhos, no ano passado, onde nós vimos ali, claramente, o chamamento para que nós nos colocássemos no campo da disputa, no campo da luta, porque, na verdade, as mulheres negras sempre trabalharam pra eleger mais candidatos brancos, candidatas brancas, e que nem sempre eleitos levavam nossas pautas. Então, daí esse chamamento, porque a gente precisa, sim, começar a ocupar os espaços de poder, porque as mulheres negras, elas sempre foram protagonistas de suas histórias. Basta ver nossa ancestralidade, o quanto que as nossas ancestrais trabalharam, né? E fizeram de tudo pra que nós, hoje, estivéssemos aqui. Professora Mazé é um exemplo disso, de estar aqui, já ocupando essa cadeira no Legislativo. Então, teve o sacrifício das que vieram antes de nós, e a gente precisa valorizar. Então, é nesse contexto que a gente veio pro campo da disputa, né? E a gente precisa, chegando lá, agora ocupando essa vaga, levar as nossas pautas, né? As nossas pautas que, por muito tempo, elas tiveram abafadas, não estão visibilizadas, e nós queremos, sim, que as pautas do nosso povo preto cheguem a ser contempladas. Então, no meu caso, eu tenho várias pautas de luta, né? Que é aí as mulheres, as mulheres negras, a educação, né? O povo de santo, como eu já disse, né? A comunidade matriz africana e mais a cultura de Cáceres, né? Então, aí a gente elenca, você acaba vendo que você pode trabalhar tudo isso na educação, né? Então, nós temos muito trabalho pela frente, né? E nós esperamos, sim, que esse mandato seja um mandato, como foi na campanha, né? Bastante coletivo, que tem ajuda de todos, né? Porque sozinha, e como sendo a primeira vez que eu passo a ocupar um espaço tão importante de poder, que eu tenha também o amparo das pessoas que me ajudaram a chegar lá, para que elas também vivenciem o mandato, que as vozes desses atores possam ser contempladas, né? Você vai ser a única mulher lá na Câmara? Não, nós temos uma reeleição da vereadora Valdeníria, que já está há um tempo, é reeleita, né? Vão ser duas, ao longo são 15 vereadores em Cáceres, né? Você já teve essa conversa com ela, trocaram ideias para vocês, de repente, unirem forças também? Já, já, já. Ela me liga muito e ela já se colocou à disposição para a gente trocar figurinhas e que nós estaremos lá unidas para que nossas pautas, as pautas, sobretudo as pautas das mulheres de Cáceres, elas sejam contempladas, né? Porque nós queremos trabalhar muito na questão da política pública de saúde para as mulheres, a questão da educação com relação às vagas, né? Nós temos lá três residenciais muito grandes, que é do Minha Casa Minha Vida, que foi ainda oriundo das políticas públicas ainda da época da presidenta Dilma. E alguns são bem recentes. Então, nós temos os espaços lá, as casas foram construídas em bairros um pouco distantes do centro. E, veja você, nós não temos uma linha de transporte. As pessoas foram alocadas para esse espaço e muito distante e elas não têm como chegar. Utilizam muito a moto e a bicicleta, né? Então, assim, é preciso que seja construída a creche em muitos desses espaços, sobretudo os espaços de lazer, porque muitas mães contempladas, elas têm mais de dois filhos. Então, se você for hoje, por exemplo, num bairro que é universitário, você vai encontrar muitas crianças que moram nas casas do residencial brincando na rua. Então, é preciso que políticas públicas para que a gente atenda essa população seja feita de forma bastante urgente. Para quem está nos acompanhando aí pela internet e não conhece bem, né? Cáceres é uma cidade que tem uma localização muito importante, né? Como eu falei no começo, é uma cidade que faz divisa com a Bolívia, tem algumas questões muito pontuais. A gente é muito lido, o RD News é muito lido lá em Cáceres, né? E tem umas questões muito pontuais relacionadas também à segurança, questões ambientais, né? Porque está ali no Pantanal, né? Tem as margens do rio Paraguai, né? Então, assim, é uma cidade que já teve um histórico, né? Conta um pouquinho a história do seu bairro, do local de onde você nasceu, né? Que é um local que já foi transformado em livro, tem muitas pesquisas, né? Que tem uma importância histórica não só para Mato Grosso, mas também para o Brasil, por conta dali saíam exportações. Produtos eram importados e exportados pelo rio, né? Conta um pouquinho para a gente essa história, aproveitando já que você também, além de agora vereadora, é professora também. Que as pessoas se conheçam um pouco mais. Na verdade, a Cáceres hoje, ela passa por alguns problemas muito sérios, né? Um deles é o assoreamento do rio Paraguai, né? E nós temos aqui, meados de setembro, início, meados, nós ficamos ali praticamente com o rio seco, né? E o avanço, por exemplo, do desmatamento e do fogo. Então, nós tivemos ali um problema muito sério, que foi, por exemplo, o lavar as mãos da Secretaria de Segurança, no sentido de acolher de forma efetiva o combate ao fogo. Porque todas as ações que foram tomadas, elas só aconteceram por força de cobranças da população. Então, nós teremos ali um grande desafio, que é começar a trabalhar, por exemplo, as questões da educação ambiental, né? Para o meio ambiente. Por exemplo, a questão, nós ainda temos um problema sério, por exemplo, do esgoto ainda, que ele é jogado diretamente no rio, né? Um rio tão bonito, um rio caudaloso, que com todos esses desmandos que vêm acontecendo, né? Ali, nós não conseguimos mais, por exemplo, realizar com tamanho sucesso o festival, né? O Festival da Pesca, por exemplo, que era uma das maiores alegrias do povo cacerense, que era uma das maiores realizações da cidade. Hoje, você consegue perceber como ele diminuiu. E sem contar também que o Festival da Pesca, há muito tempo, ele não é mais do povo cacerense, né? Ele foi para a mão de grandes empresários, né? E que lotearam ali o festival, onde a população de Cáceres, que é a população que vinha para dentro do Festival da Pesca, para assistir grandes cantores, né? Que vinham tocar, que vinham mostrar o seu sucesso para a população, essa população acabou sendo excluída desse processo, né? Então, agora, com a eleição da Eliane, a Eliane não é a minha candidata, porque o meu candidato é o James Cabral, que acabou sendo muito bem votado, mas ele acabou ficando em terceiro lugar, né? Mas a cobrança que nós teremos para com a Eliane, que é vice-prefeita do Francis, é justamente retomar essas questões, né? Que são questões importantes, né? E no avanço, quando eu digo que agora a gente precisa pegar mais com a educação ambiental, é no sentido de trabalhar nossas crianças, né? Com relação a lixo, onde não deve ser descartado, a educação, para a educação mesmo, é para você conviver ali com a questão do meio ambiente, que para nós ele é tudo muito próximo, né? Então, as pessoas têm contato muito com a questão do rio. A questão do rio, ele é de valor absoluto para a população de Cássaros. As pessoas vão no rio Paraguai para comemorar um aniversário, para pescar, então faz parte dessa comunidade. E se você não cuidar desse patrimônio, é o que vai acontecer com Cássaros daqui para frente, né? Então, é preciso a gente retomar essas questões da educação ambiental, porque é a nossa sobrevivência. Sem contar a questão dos saberes, os fazeres da população que já está ficando velha, né? Que é mais envelhecida, né? Que muitas coisas precisam ser... Muitas histórias, elas são passadas de pai para filho de forma oral, mas isso precisa ser transcrita para que não se perca, né? Então, a gente tem toda uma série de coisas a avançar. Bom, para a gente encerrar, Mazé, o que você espera para a próxima gestão no pós-Covid? Porque a gente viu aí que teve um ano diferente, um ano com muitas restrições, um ano que foi obrigatório o isolamento, todo mundo tendo que usar máscara, se cuidando, enfrentando no sistema público de saúde grandes problemas, né? No começo, minimizou um pouco depois, mas são problemas que às vezes vieram de muito tempo, né? E que, pelo que parece, vai se estender ainda um pouco em 2021. Então, você vai assumir na Câmara de Vereadores a sua gestão, também tendo que olhar para esse recorte, digamos, de pandemia, né? O que você espera para esse próximo ano, para essa gestão? Então, nesse novo normal, né? Nós todos temos que ter esse cuidado e nós que estaremos na Câmara, eu vejo que, primeiramente, nós temos que discutir questões de valorização, por exemplo, com relação à saúde. Porque todos nós sabemos o quanto importante o SUS é importante para nós, né? Prova disso é que o SUS, com todos os problemas que ele enfrentou, foi ele que segurou a onda, vamos dizer assim, que salvou a maioria da população brasileira, né? Porque aquele que tem dinheiro, né, Lidice, ele pega seu jatinho, seu avião e vai tratar em São Paulo, onde tiver tratamento. Mas a população que precisa, os trabalhadores, a população carente, ela foi socorrida unicamente pelo SUS. Então, a valorização do SUS, para nós, pelo bem viver da população, ele tem que ser fortalecido, né? Outra questão é a cobrança com relação à educação. Porque em tempos de pandemia, eu que sou professora, a gente sabe que as crianças, os adolescentes, os jovens que vão prestar vestibular, muitos não tiveram acesso a essa internet. Então, a questão de imprimir, de buscar apostilamento, tudo isso foi muito complicado, porque muitos não tiveram nem como ir na escola buscar. Então, a gente tem aí um atraso total pela ausência e falta de investimento na estrutura da escola com relação à internet. Cerca de 100 milhões de pessoas, né, aproximadamente, que ficaram sem esse acesso. Então, é muita gente, né? Então, eu penso que essa questão do pós-pandemia, a saúde, a escola, e a gente discutir também questões do emprego, né? A população, na sua grande maioria, a população que precisa, ela também ficou desempregada. Então, vai existir aí fomentos de muitos projetos para que essa população seja atendida. Porque uma coisa que nós percebemos, que após a eleição da professora Mazé, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o pedido de sacolões. Que muitas pessoas não estão tendo acesso à alimentação, Isso aí, graças ao aumento da carne, do arroz, de tantos produtos. Tudo subiu agora, né? Tudo subiu. Então, assim, é preciso que você tenha esse olhar humanizado para com a população, sobretudo a população trabalhadora, sobretudo as mulheres. Porque cerca de 66% dos lares são conduzidos e chefiados pelas mães, por mulheres. Em torno de 38%, 40% são chefiadas pelas avós, pelos idosos. Então, aí você vê a importância que vai ser esse olhar. E o olhar de uma mulher. Eu acredito que nós teremos muito trabalho pela frente, porque nós fomos eleitas com muitos seguidores de Bolsonaro. Então, é uma política do desmonte, né? Nós já estamos enfrentando isso em Cáceres, Lides-se Lá, com o fechamento de várias escolas. O centro de formação, o Cefapro, já vai ser fechado em todo o estado. Nós temos lá o fechamento da SEJA. Nós estivemos lá no ato que... Jovens e adultos. Jovens e adultos. Que nós estivemos lá na luta, à frente da luta. Para que nós precisamos fazer com que a SEDUC tenha esse olhar e retroceda nessas questões. Nós temos o fechamento, Lides. Imagine você da escola estadual Esperidão Marques, que é uma escola centenária. Ela foi responsável pela formação de praticamente toda a população de Cáceres, porque ela foi a primeira escola. Ela tinha o nome de grupo escolar, né? Então, é a primeira escola onde puderam frequentar meninos e meninas juntos. Então, veja que não é só fechar a escola. É uma perda do nosso patrimônio, né? Então, nós, enquanto vereadoras recém-eleitas, nós estamos aí na luta também. E unidas na luta com a comunidade, as comunidades escolares. Então, assim, para você ver, nós abraçamos muitas pautas, né? E as pautas são... São desafios, hein? São desafios muito grandes. Mas, olha, já dou a dica aqui. A gente recebeu semana passada o secretário de Estado de Educação, né? O Alan Porto, falando que ele vai aumentar as vagas para a educação de jovens e adultos. Então, cobra lá de Cáceres. Vamos cobrar. Porque ele falou aqui que vai ter mais, não que vai ter menos. Então, ó, secretário, tem que olhar Cáceres lá, né? O pessoal está precisando. Basta olhar nas redes lá que a população está unida lá e não vai deixar fechar. Nós queremos o aumento de vagas, não o retrocesso. É, tá jóia. Muito obrigada, novamente. Eu que agradeço. E boa gestão. Tá, muito obrigada, Lidice. Nós conversamos, então, aqui, gente, com a Mazé Silva. É a Maria José, professora do PT, vereadora eleita nesta eleição 2020 para a Câmara Municipal de Cáceres. A primeira mulher negra eleita para a cidade de Cáceres em 242 anos, né? Então, essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, nos sites RDTV e RD News, com chamadas nas redes sociais. Se você conhece alguém que mora lá em Cáceres, mande para essa pessoa, pega o link lá, curta e compartilhe. Obrigada pela audiência e até a próxima.